Música Caro espectador, Saravá! Aqui é João Vicente, está no ar mais um Estúdio Show Livre. Hoje, na edição de número 563, recebemos um artista que há mais de 30 anos trata a música com M maiúsculo. Com vocês, Jair Oliveira. Música Recortei a luz da lua E colei num papelão Escrevi assim, sou sua E te fiz um coração Encontrei você na rua Você nem deu atenção Eu não sei qual é a sua Coração de papelão Então chorei E até pensei Amor, assim pra quê? Meu bem, não sei Fingi, fingi que nem te olhei Sempre quis namorar Com você, meu amor Sempre quis namorar Com você Se essa rua Se essa rua fosse minha Eu mandava Eu mandava ela trilhar Com o brilho dos seus olhos Só para o brilho dos seus olhos Só para o meu amor passar Só pro meu amor passar Só pro meu amor também passar Só pro meu amor também passar Só pro meu amor passar Legenda Adriana Zanotto Encontrei você na rua Você nem deu atenção Eu não sei qual é a sua Coração de papelão E então chorei E até pensei Amor, assim pra quê? Meu bem, não sei Fingi que nem te olhei Sempre quis namorar com você Meu amor, sempre quis namorar com você Se essa rua fosse minha Eu mandava ladrilhar Com o brilho dos seus olhos Só pro meu amor passar Só pro meu amor Também passar Mundo vivo em Guaia Só pro meu amor Só pro meu amor passar Yeah 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 Só pro meu amor passar Meu amor passar Yeah Yeah Só pro meu amor passar É É É É É É É É É Legenda Adriana Zanotto